Jesus também é feito com os seus discípulos, né? Vemos aqui uma imagem panorâmica do lago aqui da Galiléia, né? Muitos dizem o mar da Galiléia, mas dizem que é um lago. Então eu quero deixar aqui uma palavra de onde Jesus encontra com os seus discípulos. E dizem que, em Mateus capítulo 4, que diz assim, Jesus, porém, ouvindo a morte, que João estava preso para a Galiléia, deixando Nazaré, foi habitar em Cafarnaum, cidade marítima dos confins de Zebulon e Naftaliia. Para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías que disse, A terra de Zebulon e a terra de Naftali, junto ao caminho do mar, além do Jordão, a Galiléia das nações. O povo que estava sentado em trevas, viu uma grande luz, e os que estavam assentados na região e sombra da morte, a luz raiou. Desde então, começou Jesus a pregar e a dizer, arrependei-nos, porque é chegado o reino dos céus. E Jesus, andando junto com o mar da Galiléia, viu dois irmãos, chamado Pedro e Andréia, e os quais lançavam as redes de São Paulo, porque eram pescadores. E disse-lhes, vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então, eles deixando logo as redes, seguiram-nos. Nós vemos aqui, como que Jesus começou o seu ministério, né? Começou nesses arredores aqui de Caparnaum, e aqui no mar da Galiléia, ele então encontra os seus dois discípulos, começando aí a chamar os seus discípulos para o seguir. Um lugar, como este, que nós vemos, não sabemos se foi por aqui, mas sabemos que foi aqui no mar da Galiléia. E nós vemos que Jesus veio também para cumprir essa profecia de Isaías, né? Essa luz que veio brilhar, não só para o povo judeu, né? Mas para todas as nações. E graças a Deus que esta luz também nos alcançou, né? Somos hoje alegres, felizes, né? Estamos aqui realizando este sonho maravilhoso de estarmos aqui neste lugar, porque esta luz gloriosa nos alcançou também. Nós que antes nós morríamos também nas trevas, né? Não conhecendo a palavra do Senhor, não conhecendo o caminho para a vida eterna. Mas hoje o Senhor se revelou para nós, né? Nos alcançando, assim como Ele alcançou os seus primeiros discípulos neste lugar. E esta palavra também chegou até os conflitos da igreja, né? Em muitas situações, e nos alcançou. Nós somos felizes, alegres hoje com esta salvação gloriosa, né? De estarmos nesta luz maravilhosa. E que nós possamos continuar sendo a luz do mundo, né? Como Jesus mesmo designou os seus discípulos dizendo, Vós sois o sal da terra e a luz do mundo, né? Que nós possamos realmente levar luz para este mundo. Que nós vemos quantas pessoas vivendo distante de Jesus, Vivendo nas trevas, sem esperança, né? Sem vida. Mas Jesus disse para os seus filhos, De graça recebem, de graça dá-nos. E que nós possamos realmente ser luz e levar luz para este mundo Tão carente desta luz maravilhosa que nos alcançou. Que Deus abençoe. Pode orar, Senhor? Pode orar? Querido Deus, maravilhoso, Pai, Nós estamos, Senhor, neste lugar. Sabemos que o Senhor também passou por este lugar E atando finais, milagres maravilhosos, Senhor. E nós sentimos também este milagre. E o que o Senhor nos ofereceu esta luz na nossa vida. Senhor, e há tantos quantos ainda não foi alcançado por esta luz. Oramos por eles também, Senhor. Pedindo que o Senhor os alcance, Assim como o Senhor nos alcançou, E nos abençoou com as mais ricas bênçãos do céu. Que o Senhor repreenda todos os males e enfermidades, Senhor. Conceda a cada um, Senhor, que nesta tarde se encontre aqui também neste lugar. A Tua paz, a Tua graça, a alegria de viver em Tua luz maravilhosa. Senhor, continua conosco, nós guiando, por onde nós passar, que possamos levar esta luz gloriosa. Ó meu Deus, fica conosco, abençoando cada um, nesta canadinha, Senhor. Os seus familiares que aliviaram, os nossos familiares também, que ficaram ali no Brasil. Senhor, todo o Seu povo, Senhor, em todos os lugares. Que o Senhor venha abençoar. Abençoa também, Senhor, esta pátria de Israel. Continua abençoando o Teu povo, Deus, Senhor, também neste lugar. Ó Deus, estenda Tuas palavras, porque Tu és o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e de Jacó, Senhor. E nós Te agradecemos, porque o Senhor nos alcançou e nos abençoou. Te agradecemos por este sonho realizado neste lugar, Senhor. Em nome de Jesus. Amém.